Em algum momento da história humana, a escrita foi inventada, e não demorou para alguém copilar, seguindo preceitos orais, certas regras de conduta, o que era certo ou errado de se fazer. Obrigações e deveres. Em resumo, a lei nasce junto com a sociedade organizada, e isso trouxe soluções e novos problemas. Conforme a humanidade expandia, os povos se mesclavam, as culturas desenvolviam aspectos mais abrangentes, o comportamento das pessoas primitivas modificava-se, se adaptavam a novas experiências, a palavra de ordem teria que se adequar, restringir, até proibir, práticas que podiam ser danosas às emergentes sociedades, ou ao poder autoconstituído das mesmas. Quem escreve leis quer se proteger, ter uma salvaguarda, uma noção de segurança, mas sempre vai haver a interpretação dos termos, principalmente quando são impingidos sem plena concordância ou anuência. O quanto uma palavra, mesmo gravada na pedra moral, pode ser flexibilizada para atender as necessidades presentes? No livro, Eu, Robô, do profílico escritor Isaac Asimov, mestre da ficção científica, contém as três leis da robótica como introdução. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. Um robô deve obedecer as ordens que sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariam a primeira lei. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. A generalidade é que dessas três míseras regrinhas, se pode construir uma vasta escala de histórias, discutindo, se esquivando, seguindo pela metade ou tentando forçosamente desobedecê-las. O livro constitui nove histórias, construídas a partir do relato da doutora em psicologia robótica Susan Calvin, para um repórter. Doutora Calvin, já perto da aposentadoria, relembra quase a contragosto dos casos que presenciou participativamente ou que teve conhecimento direto com um profissional do ramo enquanto trabalhava na US Robôs. O primitivo e mudo robô babá, que criou um vínculo muito forte com a criança que cuidava. Os dois engenheiros de testes, que devido ao caráter experimental do trabalho, se vê envolvidos em vários dilemas, onde as máquinas com cérebros positrônicos não funcionam como esperado. Como é indeciso, outro fanático religioso, um com o parafuso solto. Péssimo trocadilho. Cada situação tem que ser resolvida com muita perspicácia e traquejo. Como é proibido o uso de robôs no planeta Terra por boa parte da narrativa, as estações espaciais é o campo onde eles são amplamente usados. Isso traz riscos e lucros. A doutora também teve que lidar com problemas técnicos dos robôs. Um lia pensamentos e mentia a todo momento, outro que não queria ser encontrado, teve um que se passava por humano, para poder concorrer para prefeito. Duas histórias versam sobre viagem hiperspacial e gigantes máquinas pensantes, que tomam todas as decisões pela humanidade, mesmo aquelas que elas não obedecem. Mas esses contos são mais como vigas para estruturar o universo asimoviano. Todas as tramas desse livro são baseadas no conflito semântico. Os robôs têm que obedecer às ordens dadas pelos humanos. Mas isso significa seguir ao pé da letra ou encontrar por si mesmo o melhor caminho para cumprir o desejo humano. Como interpretar isso ou aquilo, sem entrar em desacordo com as leis que mantêm o cérebro artificial funcionando corretamente? Analisar o pedido feito por uma pessoa, que pode não se expressar corretamente, executar tal comando a contento. A contento de quem? As máquinas. São escravas ou parceiras da humanidade? Todos esses temas e outros mais estão nessas gastas páginas. Essa cópia foi publicada em 1969. O livro original saiu em 1950. A releitura é mesmo algo importante. Coisa de 20 anos depois de ter lido pela primeira vez, eu tinha na cabeça parte da essência de Eu Robô. Mas havia esquecido que ele é um livro de contos disfarçado. Isaac Asimov publicou, previamente em separadas, em revista, as histórias aqui selecionadas. Elas estão todas conectadas no CERN, porém ele magistralmente enquadrou e invernizou com a participação em forma de reminiscências da robô psicóloga Susan Calvin, e criou um marco da literatura universal. Falando-se em ficção científica, essa obra não é só recomendável, é essencial.